Estamos na madrugada deste sábado, dia 2 de fevereiro de 2019, na L220, o Valde Canaã, zona real de Napiraca, onde houve um tomamento de um caminhão carregado de peixe. Informação de que o caminhão estava indo sentido shopping, e só que na frente vinha um veículo, a Ecolar de Unho Jumento. Só que atrás o condutor do caminhão perdeu o controle e rodou na peixe, aí caiu na rebanceira aqui e ficou escurado nesse pé de pau. Ecolar de Unho Jumento